Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 6 de julho de 2021, 8 horas 53 minutos. Pelo horário oficial de Brasília está começando o nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram do Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube, onde agora também somos transmitidos. Então, enquanto estamos nós aqui conversando, mande de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado, mande seu nome. Enfim, participe conosco, mande suas perguntas, suas dúvidas, críticas, sugestões. A gente vai fazer aqui um apanhadão daquilo que é notícia já nesta terça-feira para te deixar bem informado, para saber aquilo que você precisa ter na ponta do lápis e então tomar boas decisões. Esse é o nosso objetivo por aqui, te manter sempre como o protor rural mais bem informado do Brasil. Lembrando que Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as perguntas de vocês. Aquilo que a gente não conseguiu responder hoje, a gente vai levar para os especialistas e vai respondendo ao longo do dia. Mais do que isso, temos também, neste Bom Dia Agronegócio, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, arroba cooperativa Cochupé no Instagram, para você seguir este perfil, ficar por dentro de tudo o que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Então, este é sempre o nosso primeiro recado para lembrarmos aí, portanto, da nossa querida Cochupé conosco no Bom Dia Agronegócio. Senhores, lembrando, né, ontem as bolsas ficaram fechadas lá nos Estados Unidos, Chicago e Nova York, em função do feriado do Dia da Independência, que foi comemorado no domingo, dia 4 de julho. Aí eles sempre ou adiantam o feriado para a sexta, ou levam o feriado para a segunda-feira, foi o que aconteceu ontem. Então, os negócios em Chicago serão retomados já já, a partir das 10 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília também. Então, a partir de 10h30, a gente já tem o andamento das cotações na Bolsa de Chicago, tá certo? Mas eu colhi aqui algumas informações com a Agri Invest, até porque, pessoal, Nova York também está fechado, tá? Por conta do feriado, então a gente só tem o chamado pregão noturno, né? Ou seja, aquelas informações, aquele pregão que começa depois ali, pra nós aqui, 10h30, pros americanos vai ser a partir de 8h30, mais ou menos, da manhã. E aí a gente tem essa situação. Mas, na China, né, as bolsas funcionaram. Nós tivemos, então, baixa pro farelo e pro óleo de soja, baixa também pro milho na Bolsa de Dahlian. Já o suíno vivo na Bolsa de Dahlian subiu 0,69% por arroba nessa terça-feira. Uma sinalização positiva, né? Então, nós temos aí essa condição. O petróleo também subindo e o minério de ferro também subiu. E subiu forte na Bolsa de Dahlian, mais de 3%. Então, já, já, atenção às 10h30, que a gente tem informações atualizadas sobre o andamento das cotações lá nas bolsas de Chicago e Nova York, tá? Então, os americanos estão se recuperando ainda do feriado. Já, já, eles estão na ativa novamente. Petróleo WTI, nesse momento, sobe 1% pra valer 75 dólares e 91 cents por barril. E o Brent cai um pouquinho, 0,27% pra valer 76 dólares e 95 cents, tá bem? O ouro, o ouro sobe mais de 1,5%. A prata também sobe mais de 1%. O cobre se destaca com alta de 2,19%. E a gente tá esperando, então, a abertura das commodities agrícolas, como eu já adiantei por aqui, tá certo? Olha só, pessoal, já conosco por aqui, ó. Bom dia de Cascavel, no Paraná, São Paulo, Candiota, no Rio Grande do Sul, Dom Viçoso, Minas Gerais, Santanino, Paraguai. Sejam bem-vindos também, o pessoal do Paraguai. Maringá, do Paraná, o pessoal da Farm Goal. Fazenda Estrela Dourada, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos também. Pessoal aqui, ó, o Nicanor, mandando bom dia pra gente. O pessoal de Marau, no Rio Grande do Sul. Tá muito frio por aí ainda, senhores? Vocês que estão na região sul do Brasil, aqui no Sudeste, tá aquilo, né? Faz frio cedo, faz frio à noite, na hora que você tem que fazer mais coisas. Enquanto você tá ali no computador de tarde, tá calor, tá quente, tá bom. Não é verdade? Isso é bom. Olha que legal esse perfil, Mulheres no Trigo. Bom dia, pessoal de São Paulo. Pessoal da Agroagenda também conosco. O Anderson mandando um bom dia aqui pra mim. Bom dia, Anderson, pra ti também. Nortelândia, no Mato Grosso, Rio Verde, Goiás, Almeida Campos, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Juliano de Ponta Grossa conosco também. E o pessoal de Pernambuco também. O pessoal vai chegando aqui enquanto a gente tá conversando. Coisa maravilhosa. E você que tá no YouTube, não se esqueça, tá? Você também pode participar, mandar suas perguntas, mandar de onde você fala. Nosso objetivo aqui é sempre ampliar a nossa interatividade, tá bem? Bom, vamos começar então com o andamento... O andamento não. Com aquilo que já é notícia nesta manhã... Já já a gente tem a abertura da B3, né? Nosso mercado futuro aqui no Brasil. E antes da gente falar o que é notícia, na verdade, queria trazer duas informações importantes sobre o milho. Ontem nós tivemos altas de mais de 3% ao longo do dia. Depois o mercado na B3 foi amenizando as suas altas e fechou o dia ali com altas de pouco mais de 1% a 2% nos principais contratos. No interior do país os preços subiram forte, chegaram a subir até 5% e também levou as cotações no interior do país a patamares bastante interessantes. Além das questões climáticas que trazem uma preocupação muito grande com a oferta de grãos nesse momento e a oferta de milho principalmente, o dólar ontem subiu, subiu 0,69% para fechar com R$ 5,09 e isso fez com que essa formação de preços dos grãos aqui no Brasil fosse bastante positiva. Então nós tivemos essa preocupação com a oferta, os prejuízos das geadas que ainda estão sendo ali contabilizados, tudo isso no radar do mercado. Então por isso que os preços ontem na nossa B3, no nosso mercado futuro aqui no Brasil, subiram de forma tão intensa, tão agressiva. Mas alguns analistas puxam também para essa análise um pouquinho mais ampla a possibilidade da gente importar milho por conta desse déficit. Só no Paraná, o déficit somente no segundo semestre de 2021 será de 4 milhões de toneladas, segundo ontem informou ao Notícias Agrícolas, o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Groli. Ele deu uma entrevista muito completa para nós ontem, falando sobre esse déficit de milho no estado paranaense, que é primeiro produtor de frango, segundo produtor de suínos, terceiro produtor de leite, muito demandador de milho, portanto, tivemos ali perdas pela seca e pelo plantio fora da janela ideal em função do atraso na soja. Tivemos ainda a questão das geadas no começo de junho que tiraram um pouco mais da produtividade da safrinha. Não bastando, nós tivemos essas geadas aí do final de junho, começo de julho, terminando de confirmar que a safrinha, infelizmente, em 2021, estava fadada ao sofrimento. Então, todos os principais estados produtores registraram perdas, têm registrado perdas bastante expressivas na safrinha em função dessas adversidades climáticas todas que têm sido registradas. Teve a pressão da cigarrinha extremamente agressiva. Então, essas perdas, elas ainda estão sendo contabilizadas, mas já é sabido que a gente vai ter uma oferta de milho muito menor do que o inicialmente previsto. Então, ontem o senhor Dilvo Groli falava sobre a condição do Paraná, mas não é uma situação só do Paraná, este déficit de milho, é uma situação generalizada, até porque o senhor Dilvo também pontuou a questão. Naturalmente, tradicionalmente, nós trazemos milho de outros estados, porque nós não temos condições de ser autossuficientes aqui no Paraná. Então, a gente traz ou milho de Mato Grosso do Sul ou de Mato Grosso. Ambos perderam safrinha por conta das questões climáticas. Ah, vamos trazer do Paraguai, de onde sempre trazemos. A geada também fez o milho perder no Paraguai. Não bastando, a gente olha para todo esse cenário, vamos, então, importar milho ou argentino ou americano, mas os preços já subiram nesses mercados também em função dessa oferta global bastante ajustada. Então, o seu Dilvo traz essa perspectiva, a gente tem a perspectiva de que realmente continue e essa oferta muito ajustada de milho. Aí, complementando as análises todas, ontem veio Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, mostrando que o milho brasileiro já está mais caro do que o argentino, o que poderia ser, inclusive, um fator de pressão para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Veja o que diz o Marcos. Para a Agriinvest, movimento de alta com o milho na B3, voltando a se aproximar dos R$100 por saca, é exagerado e os preços devem se balizar pela paridade com o produto argentino, que hoje é de R$88 por saca base porto. Ou seja, talvez podemos não nos manter ali no patamar dos R$100, pode acontecer, mas a gente vai ter preços baixos, negativos. Então, isso ainda é uma colocação, inclusive, que também partiu do seu Dilvo Groli, porque ele disse o seguinte, olha Carla, tanto para soja, quanto para milho, quanto para trigo, a rentabilidade do agricultor é excelente. A safra 21-22 de soja do Paraná, por exemplo, ela deve custar de 45% a 50% mais cara para ser feita, o custo de produção deverá ser elevado entre 45% e 50% em relação à safra 2021, mas ainda assim está prevista até esse momento uma rentabilidade de 130% na soja, senhoras e senhores, safra 21-22. Os agricultores paranaenses já compraram aproximadamente 80% dos insumos que precisavam comprar para essa nova temporada para o plantio que começa em setembro. Então, vejam, a gente tem uma condição ainda de rentabilidade de margens positivas bastante saudável para o produtor brasileiro. A diferença fica no outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Os compradores de grãos. Então, segue alto o custo de produção para os grangeiros, para os pecuaristas de corte, para os pecuaristas de leite. Ainda permanecemos dentro deste cenário. Tá certo? São informações, são movimentações que a gente vai ter que monitorar. Não tem outra forma de passar por esse momento. é um reflexo, como eu sempre falo, da junção das curvas de oferta e demanda, que é a lei soberana do mercado, é a lei de oferta e demanda. Então, agora o mercado está vivendo este momento de convergência ali das duas curvas e isso é que forma o preço. Quando se encontram curva de oferta, curva de demanda. Para você entender melhor, por que os preços sobem e descem e muitas vezes eles não apresentam rapidamente uma justificativa muito clara para isso, eu vou te deixar um caminho aqui nos comentários sobre de um podcast que nós fizemos aqui com o professor Alberto Aizental, tá? Da FGV. Menu Podcasts, que é aqui os podcasts de notícias agrícolas, conversa de cerca, Alberto. Vale a pena, viu pessoal, acompanhar essa entrevista do professor Alberto, porque foi realmente muito boa para a gente entender para onde estão indo as cotações neste momento, o que que move o mercado dessa forma e justamente esse encontro entre as curvas de oferta e demanda que são tão importantes da gente acompanhar e da gente monitorar. Bom dia, Carla. Bom dia, Eduardo. ele diz o seguinte para a gente, com o andamento das exportações de café na Colômbia, o mercado começa a recuar, mas mesmo assim é ótimo o preço, a saca e a seca só reflete para o ano que vem, é isso mesmo. Então concluímos aqui a nossa conversa sobre grãos, lembrando, Chicago reabre às 10h30 e hoje temos embarques semanais por volta de meio dia às 17h, horário de Brasília, condições das lavouras americanas. Então hoje é uma terça-feira cheia e quando a gente olha para o para o mercado de grãos, mercado americano. Só complementando, Eduardo, já chego lá, viu, na questão do café, só complementando, pessoal, o mercado climático americano vai voltar total e completamente focado no clima, no cinturão de produção lá dos Estados Unidos, tá bem? A questão climática para o Corn Belt, ela é ainda central, ela está no foco principal dos traders, dos fundos especuladores, ela está no centro das discussões. Então não dá para desviar, tá? No final de semana teve chuvas no Corn Belt, os mapas atualizados para 5 e 7 dias do NOA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, eles mostram uma distribuição melhor de chuvas, mas os volumes maiores ainda sendo registrados lá no leste, então a gente tem que observar, tá? Saber onde chegaram essas chuvas, né, no final de semana, saber se o mercado vai reagir a isso, ou se ainda está preocupado com essa previsão estendida de que julho deverá ter chuvas abaixo da média durante esse mês, né, para regiões importantes ali de produção, tá? A gente vai acompanhar por aqui. Agora sim, só complementando também com o comentário do Cássio, bom dia, só já subiu mais de um real aqui no oeste do Paraná, exatamente, Chicago mudou de patamar, né, Cássio? Voltou para a casa dos 14 dólares por bushel, o dólar também voltou a subir, naturalmente sobem as cotações também no mercado nacional e o Paraná, como está demandando muito produto, né, vai sentir essa, rapidamente, essa mudança, né? Aí o pessoal traz aqui, ó, o pessoal Colombo, né, marca o Colombo, acho que é isso. Bom dia, Carla, vamos aguardar a abertura de Chicago para vermos a sinalização do rumo de preços do milho, posição safra dos Estados Unidos, etc, exatamente, é isso que eu estou falando aqui desde a abertura do Bom Dia Agro, temos que entender como é que o mercado volta deste feriado, tá bem? Vamos lá, agora sim, falando um pouquinho da questão do café, né, que o Eduardo está colocando aqui a questão da volta das exportações colombianas, de fato, isso desde a semana passada, desde a outra semana, na verdade, já vem exercendo alguma pressão sobre as cotações do café, a Colômbia parou as suas exportações em função daquela greve geral que foi colocada ali pela população que sofre com problemas bastante graves, inclusive a falta de abastecimento, a falta de comida, né, então a gente está de olho nesse mercado também, né, essa volta da Colômbia às suas exportações, e não só a volta das exportações, mas a retomada da cafeicultura colombiana depois de ser severamente agredida durante esta greve geral, sofreu bastante a cafeicultura da Colômbia, aí o Bruno me pergunta, como está o andamento da safra de café, já chegamos a quantos por cento? Vamos conferir aqui para você, Bruno, a gente falou sobre isso, eu acho que foi ontem, mas agora já não me lembro assim de cabeça, são muitos números na mente, não vou me lembrar, deixa eu puxar aqui de volta, olha só, a gente tem aproximadamente 50%, um pouco mais talvez, Bruno, da colheita concluída, tá, até o último dia 29 de junho, segundo dados das safras e mercado, divulgado, portanto, na última quinta-feira, na última sexta-feira, na última sexta-feira, nós tivemos então até 29 de junho 48% da safra já colhida, né, quando a gente olha para café arábica, safra 21, tá, agora a gente precisa ver como é que os números estão aí atualizados, né, já já a safras também atualiza esses números, mas a gente já tem então, portanto, mais de 50% certamente da área colhida. Segundo os analistas das safras, eles dizem o seguinte, a colheita está igual ao mesmo período do ano passado, os trabalhos estão atrasados frente à média dos últimos cinco anos, que é de 51% para esse período aí de encerramento em 29 de junho, tá, então em relação ao ano passado, tudo bem, mas o que nos preocupa, portanto, é esse atraso em relação à média dos últimos cinco anos. Nós temos também que acompanhar essa questão da colheita, que é mais um fator de pressão para as cotações aqui no Brasil, apesar, né, dessa safra que sabemos que será menor, inclusive, a consultoria Estonex, que é uma consultoria internacional, com base aqui também no Brasil, atualizou a sua estimativa para a produção brasileira de café nessa safra 21-22 para 53,7 milhões de sacas. E a Estonex surpreendeu porque trouxe uma estimativa 4,5% maior do que a estimativa publicada em janeiro. Quem fez essa entrevista foi a Virgínia Alves, certo? Ela é a nossa especialista aqui, nossa editora do mercado de café, né? Então, a Virgínia trouxe essas informações com o analista Fernando Maximiliano, da própria Estonex, e eles trouxeram, então, esses dados. E nessa entrevista, a Virgínia traz esse detalhamento dessas estimativas. Veja o que diz o Fernando, abre aspas, considerando todos os aspectos observados durante a segunda etapa do giro de safra e as informações coletadas junto aos parceiros da Estonex, corrigimos a estimativa para a produção brasileira de café para 53,7 milhões de sacas, 4,5% maior que a estimativa publicada em janeiro, que era de 51,4 milhões de sacas. Em função da melhora nas condições em parte do cinturão cafeiro, devido a chuvas acima da média em fevereiro, tá? A estimativa atual representa uma redução de 17,5% em relação à safra 2020-21. Então, atenção, esse aumento que a Estonex traz é em relação à sua estimativa anterior, mas temos aí uma safra, ainda na visão da consultoria, 17,5% menor do que a safra anterior, que foi estimada em 65,1 milhões de sacas. Para o Robusta, se espera um crescimento de 11%, indo de 18 para 20 milhões de sacas nesta temporada. Para o Arábica, a redução é de 28,5%, caindo de 47 para 37, para, perdão, 33,7 milhões de sacas em 2021-22, tá certo? Ou seja, em linha geral, temos uma safra menor do que a do ano passado, temos uma oferta apertada de café e uma sinalização forte de demanda. Então, a gente vê o mercado se equilibrando entre todos esses fatores, como eu venho já falando faz tempo aqui no Bom Dia Agro, e é por isso que a gente tem que acompanhar todos os dias, é por isso que o mercado é tão volátil, né? Vamos ver aqui os comentários do Eduardo Viotto. A safra de café já tem a quebra estimada e o mercado não vai subir por essa quebra, e sim, se houver algo além da quebra, de fato, né? Como as geadas, por exemplo, no comecinho ali, na terça-feira da semana passada, puxou os preços, na quarta-feira, não foi tão severo, derruba um pouquinho. Todas essas especulações, elas são bastante importantes para a gente ver como os especuladores trabalham, né? Diante das oportunidades, o que traz extrema liquidez e saúde ao mercado. Isso é muito bom. E mais do que isso, essa movimentação dos especuladores é o que te traz boas oportunidades de preço, tá certo? Vamos lá. Acredito que o mercado estabilize em final de agosto apenas, nos diz o Eduardo Viotto, que produz café em Franca, no interior de São Paulo. O pessoal da Figueiredo Café Artesanal, bom dia, Figueiredo Café Artesanal, bom dia, pessoal. O Eduardo ainda fala sobre a questão do dólar, dólar irá refletir muito na questão governamental total. Bom dia, Família Agro, nos diz o Sebastião. O Danilo pergunta o seguinte para a gente, o posicionamento do Notícias Agrícolas é fechar Soja 22 agora ou espera? Danilo, vamos lá. A sua pergunta é muito boa para a gente explicar uma situação importante aqui. Nós não temos um posicionamento em relação a comercialização ou de soja, ou de café, ou de milho, ou de trigo, ou de boi, né? Na verdade, o nosso objetivo aqui, Danilo, é te trazer analistas de mercado, especialistas em comercialização, que possam te trazer uma orientação, né? Mas, é importante a gente lembrar também que a realidade dos produtores no Brasil deste tamanho, como é o Brasil, como é o tamanho do Brasil, que é um país continental e tem diversas realidades, né? Por exemplo, no Paraná, os produtores não antecipam tanto as suas vendas como, por exemplo, os produtores do Centro-Oeste, os produtores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Goiás, né? Ali no Sul, eles têm mais tradição em fazer negócios com a cooperativa, por exemplo. Então, vai depender muito da realidade de cada um, né? A gente precisa entender que, neste momento, segundo os especialistas, segundo os analistas, que é todo dia tem um diferente aqui no fechamento de mercado, justamente para te trazer opiniões diferentes, eles trazem ainda a sinalização de boas margens para quem comercializa a soja 22 agora. Mas, como eles orientam essa comercialização? De forma protegida, né? Não é só virar, travar a sua soja e virar as costas para o mercado. Porque se o preço cai, se o preço sobe, você precisa ter ali uma operação bem estruturada para que você possa participar dos bons momentos do mercado e se proteger daqueles sustos, né? Daqueles soluços que o mercado costuma dar, porque é um mercado financeiro, são commodities. Então, embora haja previsibilidade no mercado de commodities, as questões gráficas, os fundamentos e tudo mais, é preciso ficar atento, obviamente, às questões da sua propriedade, né? Das suas estratégias, do seu fluxo de caixa, dos seus custos de produção. Então, a gente não tem aqui uma, né? Uma, uma, um posicionamento em relação a isso. Tanto que o nosso, o nosso slogan aqui do Notícias Agrícolas é seja porta-voz de si mesmo, né? A gente tem esse, como rumo, essa, esse posicionamento justamente para que você possa entender o mercado, adaptar para a sua realidade e saber como otimizar e garantir boa rentabilidade, inclusive, para a sua soja 2022, viu? Mas, todo dia tem aqui um monte de informação. Vou te dar também um perfil aqui, ó, para você seguir. Arroba jornalista da soja. Este perfil é mais um braço do Notícias Agrícolas, né? Onde a gente fala bastante sobre soja. A gente consegue fazer ali algumas lives de fechamento de mercado, trazer os analistas para a gente conversar com eles e entender como é que ficam ali as movimentações e quais são os melhores momentos do mercado. Então, vale a pena acompanhar este perfil também, tá bom? Vamos lá. O Fernando Bernardes, a quebra será bem maior que esse número, vai faltar café. A gente já tem alguns analistas falando isso mesmo, viu, Fernando? De que vai faltar café. Fernanda, Fernanda, perdão. A gente está aqui acompanhando. O Antônio, com a subida do gás, pode haver alguma alteração no preço dos alimentos? Antônio, uma pergunta excelente. Não imagino que haja, porque ninguém pode parar de comer, né? Mas, a gente sabe como o poder aquisitivo do brasileiro está limitado nesse momento. Inclusive, ontem, o governo federal informou que vai prorrogar o auxílio emergencial por mais três meses. Vamos dar a informação bem correta, né? Para vocês. Deixa eu abrir aqui. E essa questão é bastante importante. Lembrem-se, senhores e senhoras, o gás, ele tem um, uma carga tributária em cima dele gigantesca, né? Então, isso é que tira realmente dos mais pobres a condição de comer melhor, comer adequadamente também, além da falta de dinheiro para comprar comida, né? O país está abastecido, mas o país passa por uma crise, né? E a gente está tentando sair dela. Lembrem-se também a nossa economia cresceu 1,2% no primeiro trimestre do ano e continua se recuperando. As projeções de aumento para o nosso PIB são na casa de 5% agora. Há anos não crescemos nessas proporções. Tomara que isso se confirme e que isso tudo, né? Esse crescimento do PIB seja refletido em comida no prato dos brasileiros. Porque muito se fala sobre essa questão da fome, da insegurança alimentar, de tudo isso que a gente está vivendo e isso, como se passa, né? Tanta fome no Brasil, sendo que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. Senhores, ajudem a combater esse tipo de informação. Não é a produção a culpada, né? Mas nós temos um problema social muito maior, um problema político muito maior, um problema de rombo no nosso caixa muito maior, que vem de anos e anos e anos governos e desgovernos a rodo, né? Então não dá pra gente resolver tudo agora. A gente vai ter que ir resolvendo, né? Então continuem produzindo comida porque só dessa forma a gente tem comida em volume e valor acessível pra todo mundo, né? A gente continua mantendo o Brasil abastecido e ainda assim a gente continua alimentando um bilhão de pessoas no mundo inteiro. Tá certo? Vamos lá. O pessoal aqui falando, né, das projeções pra safra de café, a gente tá acompanhando, tá? Vamos lá. Alguém me perguntou mais alguma coisa aqui, ó. Bom dia. Já tá aí em começo de colheita do milho segunda safra. Porém, colheitas pontuais e ritmo lento. Esse cenário faz com que os negócios ocorram bem pontualmente. O pessoal da Agroprime trazendo essa condição. De fato, estamos aí acompanhando esse momento. e seguimos por aqui. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Então, complementando aqui o comentário pra você, Antônio, não acho que a gente vai ter grande mudança aí no preço dos alimentos. Vou levar essa pergunta inclusive para especialistas que é uma pergunta muito pertinente e aí a gente faz uma análise mais completa pra você aqui nos próximos dias. Tá bem? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se temos mais alguma pergunta. deixa eu olhar. Pessoal de Barreto, São Paulo, sejam bem-vindos. E sobre a queda do suíno? Sobre a queda do suíno. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do mercado de grangeiros, senhoras e senhores. A gente ainda tem, pessoal, um momento de custos muito elevados, né? É natural que isso aconteça. Os preços do milho seguem alto, os preços da soja e, consequentemente, do farelo. Já bateram picos, né? E recordes de preço esse ano. Agora estão um pouco mais baixos, mais baixos, mas seguem ainda elevados. Isso ainda mantém alguma pressão sobre o mercado de suínos, tá? Nós temos ainda uma retração dos preços bastante atrelada também à retração do consumo interno. Então, a gente tem visto a demanda interna ainda patinando. Diferente do que acontece no frango, por exemplo, diferente do que acontece nos ovos, mas carne suína e aí, principalmente, carne bovina, a gente tem essa contenção aí do mercado, por isso que a gente vê essa situação ainda de atenção. Então, os preços ainda estão pressionados. Em São Paulo, segundo informações da Scott Consultoria, a arroba do suíno CIF caiu 2,5%, atingindo 115 reais por arroba, né? Enquanto a carcaça especial ficou estável em 9 reais o quilo. Então, a gente ainda tem uma... E são baixas consideráveis, né? Agressivas as que a gente vê ainda no mercado de suínos. No caso do animal vivo, agora informações do CPEA, nós temos aí o valor estável apenas no Rio Grande do Sul, cotado a 6 reais e 8 centavos por quilo. Se a gente transfere isso para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, em todos esses, houve baixas aí de 0,33% a 2,08% de baixa, tá? Então, temos aí uma pressão ainda sobre o mercado de suínos que a gente também está acompanhando muito de perto aqui com a Letícia Guimarães sempre atenta. Todos os dias, pessoal, tem mercado de suínos e frango, fechamento de mercado, né? Com uma ronda ali pelas praças. A Letícia traz essas informações como sempre de forma muito profissional. O trabalho da Letícia é brilhante ali no setor de proteínas animais. Então, todo dia tem. Eu vou deixar aqui o caminho, tá? Tiago, você pode acessar todos os dias aqui que tem fechamento de mercado, tá? Além das nossas cotações, né? Menu Notícias Grangeiros. Tá? Ali você vai ter todas as informações pautadas pra você como as coisas estão acontecendo, tá certo? Bom, vamos ver, né, senhores, o que já é notícia neste site. Já temos a abertura do mercado do café em Nova Iorque, tá certo? Mercado já começando a acordar lá nos Estados Unidos. Londres também tem leves altas pro Conilon, segundo informações da Virgínia, já publicadas no Notícias Agrícolas. Preços do aço acompanham minério de ferro e fecham em alta na China. Ovo versus milho. Olha que interessante essa notícia. Poder de compra do avicultor apresentou recuperação em junho, porque em junho a gente teve uma queda dos preços, né? Nós tivemos ali um percentual bom de avanço da colheita da segunda safra de milho, isso ajudou a pesar sobre as cotações. O dólar caiu, ajudou a pesar sobre as cotações. E o preço do milho deu uma boa barrigada antes de voltar a subir, como aconteceu na semana passada. Aí os avicultores aproveitaram, né, pra fazer essa condição toda. Preços da gasolina, diesel e gás aumentam hoje nas refinarias. então se você não abasteceu o seu carro ontem, hoje já vai talvez pagar um pouquinho mais caro, tá? Os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha sobem nessa terça-feira. De acordo com a Petrobras, a gasolina aumenta em média 16 centavos por litro, cerca de 6,3%, fazendo com que o litro saia de 2,53 para 2,69. Refinarias, tá, pessoal? Refinarias. O diesel tem aumento médio de 10 centavos por litro ou 3,7%, com o litro passando a custar R$ 2,81 nas refinarias da Petrobras. E o GLP, ou gás de cozinha, tem um aumento aí de R$ 3,60 por quilo, tá, por quilograma, refletindo um aumento médio de aproximadamente R$ 0,20 por quilo, né? R$ 3,60 por quilograma, R$ 0,20 por quilo, tá? E aí a gente sabe, né, que isso vai pesar diretamente no bolso dos brasileiros, no dia a dia dos brasileiros, lembrem-se que, como eu falei, em cima dos combustíveis tem uma carga tributária muito grande e a gente vai de olho nessa situação. Ainda segundo as informações da Agência Brasil, veja o que diz a notícia, até chegar aos consumidores finais, os preços cobrados nas refinarias da Petrobras, na venda às distribuidoras, são acrescidos de impostos, custos para mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro das distribuidoras e revendedoras e outros custos. Ou seja, imagine você quanto vai estar custando a gasolina hoje, senhoras e senhores. É complicado, e a reforma tributária, nem sinal dela, nem sinal dela no Congresso Nacional. Bom, seguimos por aqui, né? OCDE e FAO. OCDE, Organização do Cooperativismo e Desenvolvimento Econômico, FAO, Braço da Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, da ONU. Produção mundial de carnes, cresce pouco mais de 13% até o final da década, essa é a projeção da FAO. Etanol, pelo CPEA, hidratado sobe um pouco, mas anidro se mantém em queda. Trigo, com a geada prejudicando o milho, demanda por trigo pode crescer. Ontem, seu Dilma Groli falou, soja, milho e trigo excelente rentabilidade ainda para o agricultor paranaense e para as outras regiões do país, não é diferente. Mercado de maçã, venda de miúdas aumentam em junho e os preços sobem. Manga, geadas atingem pomares em São Paulo. Sr. Ricardo Lewandowski pediu manifestação da CPI em cinco dias sobre o adiamento do depoimento de Ricardo Barros. Segue a CPI, segue aquele circo lá em Brasília, senhoras e senhores, que agora a gente está começando a mudar o foco, né? Parou, a gente não quer mais saber da cloroquina, aí a gente queria saber da Covaxin, agora a gente também não quer mais saber da Covaxin, agora a gente quer saber dos áudios da escunhada do presidente Bolsonaro que falou que ele está, né? Alguém falou que falou que falou que falou e aí já querem colocar isso na CPI. Mas o que isso tem a ver com a condução do combate à pandemia? A gente não sabe, eles lá tem alguma coisa na cabeça deles, enfim. É a CPI. A cidade de São Paulo identifica primeiro o caso da variante Delta do coronavírus. Ações da China caem com perda de empresas de saúde e tecnologia. Outra informação importante, China fará projeto para assegurar criação de suínos em fazendas de alguns condados durante três anos. É a China se posicionando ali frente às zoonoses, né? E tentando trazer alguma segurança para a sua suinocultura. Isso é bastante importante, tá bem? Vamos lá. Concluindo aqui, senhoras e senhores, com a nossa agenda antes da gente fazer uma passagem ali pela B3, nosso mercado futuro brasileiro, nossa agenda para hoje agronegócio. Meio dia, o USDA divulga os embarques semanais de grãos. Às 16 horas, dados de comércio agrícola dos Estados Unidos também pelo USDA e às 17, condições de lavouras, acompanhamento de safras pelo USDA também para a gente saber como é que está a safra americana, tá? O Deral vai atualizar as informações sobre as lavouras paranaenses, o IMEA sobre as lavouras matogrossenses e essa é a nossa agenda para o agronegócio desta terça-feira, 6 de julho. No mercado financeiro, 9 horas, a gente tem o IBGE reportando relatório de municípios da faixa de fronteira e defrontantes com o mar e a FGV vai informar o indicador antecedente de emprego. Esse dado já está disponível no Notícias Agrícolas, tá? Mercado financeiro americano, temos o índice Red Book, temos o PMI composto e o setor de serviços dos Estados Unidos, temos o índice de tendência de emprego dos Estados Unidos e também atividade empresarial não manufatureira. Na China, reservas cambiais, números que só conheceremos amanhã, de manhã, tá certo? Agora sim, vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços na nossa B3, mercado futuro aqui no Brasil, para a gente saber como é que está caminhando o mercado voltando aí também nesta terça-feira. Depois das altas fortes de ontem, o milho hoje recua na B3, né? O julho vale R$93,68, tem uma queda de 0,37%, o setembro R$96,86, caindo 0,54%, o novembro R$97,54, baixa de 0,66%, janeiro R$98,85 por saca, uma queda de 0,45%. Ontem o mercado subiu muito, natural que hoje tome um pouco de lucros, corrija parte das altas de ontem, não impressiona muito. O café já cai mais agressivamente, tem perdas aí de mais de 2% na B3, com o contrato setembro valendo R$181,80 por saca e o dezembro R$184,80. Concluindo, mercado de boi gordo, estabilidade nos três primeiros vencimentos, julho R$315,00 por arroba, o agosto R$318,50, o setembro R$319,00. Agora, o outubro cai bem pouquinho, 0,06% para valer R$320,00 por arroba. O dólar, senhoras e senhores, volta a subir nesta terça-feira, uma alta agora de 0,43% para o dólar valer R$5,11 nesta manhã de terça-feira, tá bem? Senhoras e senhores, essas são informações apenas para a gente, como eu falei, para a gente começar o nosso dia, começar a nossa terça-feira, é a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo Instagram, pelo YouTube, né? E a gente vai trazendo informações ao longo do dia, esse é um site do que a gente chama no jornalismo de hard news, ou seja, a informação, o fato está posto, a notícia está posta no Notícias Agrícolas também, né? A gente faz essa, o objetivo é fazer esse apanhado de notícias para você entender o que você precisa acompanhar no dia e, em resumo, portanto, hoje temos atenção à questão da volta dos mercados internacionais, bolsas de Chicago e Nova York, a partir das 10h30, Nova York já abriu, Chicago 10h30, clima nos Estados Unidos, clima para o café e oferta de café, a queda ainda nas proteínas, a gente está de olho nisso, preços do boi gordo, preços do suíno recuando um pouquinho, a gente está de olho, a gente está acompanhando, essa volatilidade no mercado de milho e um cenário que está ali também se reajustando, enfim, o dólar subindo hoje e, óbvio, a gente tem que olhar para Brasília, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mercado financeiro, tem que estar de olho no que está acontecendo no Congresso Nacional porque enquanto estamos nós aqui trabalhando, eles também estão trabalhando definindo ali o nosso futuro, né, senhores? A gente tem que ficar de olho em tudo, pelo amor de Deus. Então, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Um bom dia para você, que seja muito produtivo, de bastante trabalho. Até amanhã!